Bom, tá aqui a conversa com o suposto Pedro, eu não sei se ele é o Pedro mesmo, ele tava lá ainda agora e ele não tá mais online. Eu vou iniciar a conversa aqui, gente. Eu falei oi, e ele, oi, quem é? Aí eu, uma fã sua, por favor, não me bloqueia, eu amo muito a ele. Olha, eu não vou bloquear, então não passa meu número para ninguém, tá? Aí eu, tá bom, prometo, obrigado. Aí eu, e você? É o Pedro? Ele colocou, e outra, aonde pegou meu número mesmo, posso saber? Aí sim, aí eu, com uma amiga, mas ela passou só para mim. Aí eu coloquei, aí ele colocou, ah tá. Aí eu mandei um coração, ele falou, então meu número foi divulgado de novo? Aí eu falei assim, não, não, foi divulgado não. Aí ela falou que você chamou ela no WhatsApp. Aí ela pegou e falou para mim. Entendeu, vida? Aí ele, sim. Aí eu, ah tá. Aí ele, olha, como é seu nome? Eu falei, Emanuele, nome lindo. É que eu coloquei, tô, eu tô nervosa falando com você. Aí ele pegou e falou assim, por quê? Aí eu falei, ah sei lá. Aí eu mandei oi, aí ele, oi, é o bom dia, ele, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você? E, você é minha vida. Eu mandei para ele, mandei esse coração. Ele colocou assim, oi minha linda, eu vou dormir agora. Amanhã nós conversamos, tá? Eu falei, tá bom então, boa noite, tchau. Dorma com Deus, te amo. Aí, tá né, eu falei, oi. Aí ele, oi. É que ele mandou. Foi ainda agora isso. Eles estão falando lá no grupo que você é fake, é verdade? Aí ele falou assim, não, sou fake, meu bem. Sou verdadeiro. Vou mandar um áudio. Aí, gente, ele mandou esse áudio aqui, que eu vou colocar para vocês ouvirem. Aí eu mandei para ele. Milo, o que é que você falou? Eu não entendi nada. Aí, né, ele falou assim, obrigado, eu falei para você que eu não sou fake, minha linda. Aí eu falei, ai, meu Deus, estou morrendo aqui. Aí, manda outro, por favor, por favor, por favor. Ele mandou esse aqui, que é, gente, olha a voz. Olha a voz. Olha a diferença do outro áudio para isso. Se de repente eu te ligar, pensando em querer te ver, essa eu aceitar que eu faço acontecer. Parece que ele estava querendo rir. Nossa, nunca quis dizer que... A outra voz parece, mas essa daqui não. Aí eu falei, te amo. Nossa, gente, o que é o Pedro, né? Ele também tem a minha linda. Agora você acredita em mim? Eu falei, vamos dizer que sim e que não. Mesmo tempo, sei lá. Ele, olha, agora você pode falar para minhas fãs no grupo, que eu sou oficial. Eu falei, sua voz está meio estranha no segundo áudio. Não, minha linda, ela está normal mesmo. Eu falei, já que você está falando, né, ele linda. Eu falei, você que é lindo. Bom, gente, eu acredito que não é o Pedro, porque o primeiro áudio parecia com ele, mas o segundo não parecia, porque ele forçou muita voz. E é isso, eu acho que não é oficial, gente. Não é oficial mesmo, tá? Porque nunca que o Pedro deixaria uma fã no WhatsApp dele. Eu acho que ele já teria bloqueado, né? E aí E aí